Embora tenham ocorrido as facilidades, as oportunidades, mas ainda assim o preconceito prevalece. A gente está aí nessa luta para que ainda assim a gente conquiste nosso espaço na sociedade, como temos tentado há vários anos. As cotas, por um lado, poderiam favorecer as classes menos favorecidas, entendeu? Aquelas pessoas que têm menos oportunidade, que não têm um poder aquisitivo em maior grau, mas ali você está todo mundo incluído, independente do nível social. Então aqueles que se destacam um pouco mais, que têm uma melhor condição, eles vão conseguir com mais facilidade, entendeu? E aquelas pessoas que já estão no nível mais baixo, elas vão ter um pouquinho mais de dificuldade nessa questão de preparação e tal, de ter um apoio. Mas a oportunidade está ali, depende de cada um. Então a gente tem que se desdobrar para chegar lá.